Olá pessoal, sou Emerson Luiz Hortolan, responsável técnico da ótica curitina. Hoje vamos falar um pouco sobre óculos de sol com grau. Fazer óculos de sol com grau é possível? Sim, é possível. O verão chegou e nada melhor do que você usar o seu óculos com a correção. Para as pessoas que têm uma alta miopia, nós temos algumas restrições em termos de curvatura do óculos. O ideal seria um óculos um pouco mais plano ou uma armação que nem essa da carreira, aonde esconde a borda da lente. 90% dos casos de miopia mais baixa, hipermetropia ou até mesmo da presbiopia, nós montamos em qualquer tipo de armação. Nós também temos as lentes espelhadas polarizadas. Pode ser no espelhado rosa, no espelhado azul, no espelhado prata, onde nós mantemos a característica do estilista, do cara que criou essa peça com as lentes espelhadas. Também existe a possibilidade de escolher o tom da lente. Então mandamos fazer o seu óculos, você tem uma sensibilidade um pouco maior à luz, nós escurecemos mais a sua lente. Ou você gosta de uma lente um pouco mais clara, nós trabalhamos a tonalidade dessa lente. Na Ótica Curitiba nós temos a solução para o seu óculos de sol com grau. Ótica Curitiba, em dois endereços, na Avenida Brasil, ao lado da Riachuelo, e na Rua Rio Grande do Sul, 928.